Olá, pessoal! E olha só o que chegou aqui, meu corte vinco chegou! Pensa na felicidade, pensa! Nossa, muita alegria! É da Stenso Martins, eu acho que compra perfeita, assim, estou muito, muito feliz com ela. As facas não chegaram ainda, né? Se você sofre de ansiedade, peça a faca com antecedência, tá? Mas aí, quando chegar as facas, eu falo, não, onde foi que eu escolhi, tá? Pesquisei tudo, gente, onde eu comprava a máquina antes, tudo eu pesquisei, tá? Custo-benefício, eu paguei tudo, eu paguei um pouquinho mais caro, porque vai me ajudar lá na frente, eu não vou poder repor nada, eu não quero, na verdade, né? Repor nada lá na frente. Então, eu resolvi comprar os melhores que eu analisei, ao meu ponto de vista, julgo ser melhor, tá? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui ela com vocês. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu adorei. Gente, isso daqui é ferro. Gente, se isso daqui começar a arranhar, você pode pintar. Não é madeira isso aqui. Isso que mais me chamou a atenção nela. Ó, é ferro. Por isso que ela é pesada. Meu Deus, ela é muito boa. Adoro a cor laranja. Eu aqui, pra mim, só achei esse manete grande, né? Não sei se chama manete. Não, não é manete. Mas é... Porque a máquina é grande. A minha máquina é de 50 centímetros, tá? De boca. Por quê? Porque eu preferi pra... Vai que eu queira, futuramente, trabalhar com folha 3. Tá? Então, esses aqui são os manicos... Manil... Sei lá o nome. Que a gente vai colocar aqui. Mas eu não vou regular, né? Agora. Porque não adianta. Eu vou esperar as minhas facas chegarem. Pra não estar mexendo nesses... Eu esqueci o nome. E é isso, gente. Olha só como é leve, né? Lógico que quando passar a faca ali... Mas eu amei. Ó. Amei. Tá aqui os riscos de corte. Perdoem os barulhos. Mas talvez eu tire esses adesivos, né? Coloco a minha marca... Deixar a marca aqui da extensa, claro. Mas coloco aqui do lado a minha marca. Eu não sei. E eu amei, gente. Acho que... Pra quem cuida... Acho que é pro resto da vida, Samara. Talvez tenha que trocar isso daqui de cima. Que eu vi que é de um... Eu não sei qual o nome desse... Né? Desse... Desse negócio que é feito daqui de cima. Mas talvez você tenha que trocar ele de acordo com... Com o seu trabalho. Que eu não vejo a hora de trocar. Que com certeza na hora de trocar é que eu trabalhei muito, né? Com ela. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho. Pra vocês terem a dimensão dela. Ó, esse aqui é um corte que eu vou fazer, né? Por enquanto na silhuete. Ó. Eu vou folha 4, ó. Aí se fosse uma 3... São as duas juntas. Ó. Uma 3. É assim, certo? Aí daria pra, ó... Tranquilo pra você comprar uma faca, ó. De A3, ó. E passar. Tá vendo, ó? Tranquilo pra você passar. Que você passa meio... Envergadinho, né? Então foi por isso que eu comprei uma de 50. E não de 40. A de 30. Eu acho muito pequena pra trabalhar com papelaria. Mas é... Fica a critério de vocês, né? Isso aqui é o que eu vou cortar agora nesse loge pro portfólio. Mas o tamanho dela me ajudou muito. Eu super recomendo esse tamanho, tá? Super recomendo, ó. Posso colocar as folhas aqui e trabalhar. Eu tenho espaço de trabalho, né? Eu sei que tem muitas meninas que gostam de colocar aqui em cima também. Mas eu vou dar escolha de cada um. Pra eu colocar aqui. Pra começar a cortar. Depois de cortado, dá pra eu colocar aqui. E ainda passando faca. Mas... Né? Essa mesa aqui, ó. Ela chegou... Essa máquina chegou... Hoje é quarta. Chegou segunda-feira. Juro que eu não estava esperando. Foi muito rápido que chegou. Muito rápido mesmo. O atendimento da Stenso, gente... É pra... Passa pra lá de excelente. Eu quando cheguei lá foi pra comprar de 30. Mas aí com as explicações que o... Que o Paulo me deu... Foi o Paulo. Eu acho que... Isso. O Paulo me deu. Falei normal. E aí eu vi, analisei. E falei assim... Não, mas o meu trabalho precisa ser maior. E aí foi quando... Ele só me explicou. Ele deixou a meu ver o que eu queria. Aí eu escolhi a de 50. Tirou todas as minhas dúvidas. Todas, todas as minhas dúvidas. Tá? Lá, eu estava vendo ontem no canal da Stenso. Tem como regular. Tem explicando como regular. Ela não vem manual porque também não precisa, né, gente? O tanto que a gente não está vendo ali, né? Esse negócio aqui é super simples. É uma máquina manual simples de se lidar. Simples, simples, simples de se lidar. Simplesmente tirar da embalagem e colocar... Se eu não me engano, é manícolo. Nenhuma coisa assim, esse daqui. E isso daqui... Como é que chama isso aqui, gente? Isso daqui e pronto. Deixa eu só ver se é pra lá. Isso, é pra cá, ó. Ó, gente, ainda bem que não é assim. É assim, olha que bom. É pra lá, ó. É horário, sentido horário. Não anti-horário. Nossa, muito bom, tá? Essa mesa aqui eu acho que está pequena. E ela chegou na segunda e eu não tinha mostrado... Eu não tinha gravado ainda porque eu estava sem uma mesa pra colocar ela. E essa mesa... Eu tenho um rapaz aqui que mora aqui de frente, que ele vê de móveis usados. Ele tinha essa mesa lá. É uma madeira maciça. E eu peguei ela pra colocar. Só que eu estou achando ela baixa pra minha coluna. E eu achei ela ótima pra eu colocar meu computador, minha impressora e... E essa... Uma... A silhuete que eu tenho a portrete. Eu acho que vai dar pra mim usar ela como... Eu já tenho outra mesa aqui de escritório, né? Mas eu acho que eu vou usar ela pra isso. Porque ela é maior do que a que eu tenho aqui e mais baixa. As minhas facas... Eu acho que vai demorar um pouco pra chegar. Mas quando chegar eu mostro pra vocês. Já vou adiantando, né? As facas que eu fiz o pedido. Ó, eu fiz o pedido dessas aqui que eu quero trabalhar, ó. Maleta. Milk. Coração. E a maleta coração. E a pirâmide só que vem com os dois escalopes, tá? Como aqui na silhuete não cabe, né? E olha só. A folha torta, olha o que que acontece, né? Mas não tem problema. A minha máquina não tem problema de leite daqui. Não sai torto. O corte, tá tudo perfeito. E pra quem tem dúvida, a minha é de 50 centímetros. Super recomendo. Ó, é ferro. Não é madeira. Não vai ficar arranhando, ficando aquela coisa feia. Quer dizer, com o passar da faca, com certeza vai arranhar, né? Mas aí, gente, é só dar uma lixadinha, uma pintura. No final do ano, que tirou umas férias. Pra deixar ela nova pra janeiro. Acreditem. Trabalhem. Não fique de olho... Tipo assim, não é de olho, mas assim, é... De olho, sim. Na grama do vizinho, sabe? Cada um tem os seus problemas. Vocês não sabem o perrengue que eu estou passando. Pra estar comprando, adquirindo essa máquina. Digitando no meu sonho de trabalhar com papelaria. Vocês sabem aqui do meu canal, né? Que tem quase... Quase 10 anos já. Eu falando sobre papelaria personalizada. E agora eu resolvi, depois de 10 anos, eu resolvi realmente colocar a mão na massa. E eu acompanho o mercado sempre, desde sempre, desses 10 anos. Eu nunca deixei de acompanhar, tá? As papeleiras, as novas que foram chegando. Eu sou uma das únicas que realmente chegou aqui quando tudo isso era mato. Porém, eu sou que nem, sim, umas ótimas aí, né? Por exemplo, a Nilmara, né? Outras também. Que tá desde essa época, porque quando eu cheguei a Nilmara, eu tava lançando o primeiro curso dela de silhuete. Isso há 10 anos atrás. E sempre nessa pegada de ensinar o estúdio, né? Então, eu não cheguei aqui agora. Tô fazendo uma extensão do meu canal, que é trabalhar com os personalizados físicos, né? Porque sempre trabalhei com o digital, sempre trabalhei no digital com a papelaria também, tá? Eu tenho outro trabalho aqui, que coloca o pão em casa. Só que eu sempre trabalhei por trás. Fazendo arquivo digital. O meu canal do YouTube também é monetizado. Eu sempre ganhei uma graninha, tá? Então, eu nunca, desses 10 anos, eu nunca abandonei a papelaria. A papelaria sempre fez parte, quase todos os dias, da minha vida. Tô criando meu portfólio. Eu vou gravar vídeos aí, montando as minhas caixinhas. Agora é só esperar as facas. Eu tenho muitos kits criados e montados, como esse. E quando chegar minhas facas, eu vou ter que modificar todos. Mas eu vou manter a minha foto e vou modificando de acordo com o meu velho. Porque vão ser os mesmos produtos, porém, em tamanhos diferentes. Eu não sei se eu vou ter problema com os clientes referentes a isso, ao tamanho. Mas eu acho que eu teria problema se fosse menor. Caixinhas que eu vou trabalhar por enquanto. Que foi as 5 primeiras que eu comprei as facas. E pode ser que eu mude. Pode ser. E isso é muito difícil, gente. A gente decidir quais as caixinhas vamos trabalhar, né? Pra mim foi muito difícil. E eu acho que eu errei ainda, mas não tem problema. Porque eu pensei muito, estudei muito o mercado. Estudei minhas amigas papeleiras, né? Que vendem. E vi que era o melhor. Então, vou mostrar pra vocês a que eu comprei, tá? Pra vocês já saberem os modelos. Porque aí, depois que você paga, né? Você pede pro fornecedor das facas enviar pra você o molde. E aí, eles me enviaram. Essa caixinha criante. Elas estão todas amassadas. Quem entrar lá no meu Instagram, mãe que faz festa, vai ver a foto desse daqui, tá? Pessoal, outra coisa rapidinho que eu queria falar. Que eu vou trabalhar com o meu Instagram, mãe que faz festa, tá? Não vai ser o meu Instagram, clube mãe que faz arte. Vai ser o mãe que faz festa. Até pra me ajudar a vender, né? E aí, gente, ó. Essa caixinha. Que aí vai vir com os dois mesmo. Com esse escalope aqui. E com o círculo, tá? Então, primeiro a caixinha pirâmide. Que eu achei ela super grande. E ela tá toda amassada. Tá até se abrindo aqui, ó. Que faz uns dias já, né? Ó. Então, fica o conselho pra vocês pedir as facas antes, tá? Eu fiz um papel fotográfico. Então, ó. Ele tá abrindo. Porque eu acredito que só o papel fotográfico 180 que faça isso. Não sei. Eu tô usando a marca Jojo. Mas eu já pedi outros pra testar ali. Inclusive, essa daqui. Eu não dobrei ela aqui. Ó. A gente tem que dobrar. Nem pra dentro. Pra fora. Isso daqui. E outra coisa também, pra ajudar vocês na escolha. Eu não escolhi o pontilhado, tá? Aquele pontilhado da silhuete. Eu não escolhi o pontilhado. Eu escolhi o vinco mesmo, tá? Porque eu acho aquele serrilhado. Se chama serrilhado. Eu acho ele muito feio. E aqui, ó. Não mudou nada eu dobrando, né? Mas, gente, essa caixinha aqui. Tanto essa como uma que é mais altinha. Vocês não têm noção como dá pra vender separado. Em datas sazonais. Natal, dia das mães, dia da mulher, tá? Vende ela sozinha. Dependendo da sua oferta. A caixa milk, que é aquelas que encaixam aqui atrás, ó. Aquela que tem o fecho. Uma das coisas que eu me arrependi. Porque o laço tem que ser colado, né? Não dá pra ser amarrado, né? Ele tem que ser dobrado, tá? Eu já me arrependi por causa disso, tá? Então, tá aqui a caixa milk. Todos com fechamento automático, tá, gente? A pirâmide não tem, né? E também seria interessante eu ter pegado aquele que tem um fechinho, né? Aqui, né? Que é novo esse modelo. E todos com fecho automático embaixo. A caixa que eu chamo. Não sei como vocês chamam. Por conta desse formato coração aqui em cima. Eu chamo Maleta Coração. Acho uma caixinha muito linda, tá? Então, vou trabalhar com ela também. E com a caixa coração, tá? Tem esse formato de baixo aqui de coração, né? Tem um modelo que tem assim. Mas eu chamo ela de coração, né? Não sei se é Triângulo Love também. Mas eu chamo ela de coração. Eu identifico aqui no meu trabalho como ela de coração. E tá aqui os tamanhos delas, pessoal. E agora eu vou mostrar pra vocês os tamanhos dos que eu estou cortando e fazendo por de forma. Ó, quem foi lá no meu Instagram, no meu Facebook, eu também postei. Olha só a diferença, ó. É um modelo também um pouquinho diferente, né? Então, eu tô pensando, depois que eu vender, aí eu vou lá e troco a imagem. Ó, a caixa Milk, que eu achei que ela é bem parecida, ó. É igual. Sim, acho que é o mais parecido. A caixa de pirâmide, que o da faca é maior, ó, bem maior. Ó, quase um dedinho ali. Vou colocar pra cá. Olha a caixa de coração, como é gritante o tamanho, né? Ó, olha só isso. Muito diferente, né? E a caixa maleta coração, que também é bem parecida ao tamanho. Nesta aqui só é mais larga. Ó, bem mais larga. Vou dar um dedinho de largura. Né? Esses são os modelos que eu vou estar trabalhando por enquanto. Também quero trabalhar com o bis. Bis duplo. Só que eu... Primeiro eu vou fazer um teste. Se vender, se vender. Aí eu compro a faca. Não vou comprar por enquanto. Sacolinha, eu tô bem em dúvida, pessoal. Se eu vou trabalhar ou não com sacolinha, sinceramente. Tudo isso, gente. Olha só tudo isso que a gente pode estar trabalhando com a máquina. De corte e vinco. Simplesmente com a faca e com a máquina. Hoje eu tava acompanhando um canal que, infelizmente, eu não decorei o nome. São poucos... Eu assisto milhares de canais de meninas empreendedoras na papelaria, mas eu não consigo decorar o nome. Bom, acho que eu vou ter que anotar pra depois eu falar pra vocês irem lá assistir. Ela tem duas camel. Ela trabalha com topo de bolo. Ela é o marido e tem uma filhinha. Se não me engano, o nome da filha dela é a Luisa. E ela falando que as duas máquinas dela estão com problema. É uma silhuete. Pensa. Uma tá quanto, né? E pelo jeito é a quatro. Não lembro se no vídeo. Imagina se pagar mais de dois mil numa máquina, né? Em duas. Então, quase cinco mil reais. Lógico que o exemplo, né? É diferente, né? Ela trabalha com topo de bolo. Então, topo de bolo, pra quem trabalha com topo de bolo, só se trabalhar com aqueles parabéns, happy birthday, que aí dá pra você fazer faca daquela. Só se você trabalhar exclusivamente com aquilo. Agora, os topos dela não dá. São exclusivos, então não teria como trabalhar com a máquina de corte de vinho. Mas eu acredito que deve ter muitas mães que estão aí com a silhuete, com problema na silhuete, com problema na base, sabe? Não dando de conta do trabalho. Então, você paga uma máquina dessa hoje. Vamos lá no site e veja o preço direitinho das 50 centímetros. O valor que você paga na máquina e nas facas, provavelmente, com certeza, vai ultrapassar mais de dois mil reais. Mas assim, gente, é uma coisa que se você cuidar, se você cuidar da máquina, cuidar das facas, você nunca mais vai ter esse gasto, tá? Você repõe o valor de uma silhuete, ó. O valor, você comprando facas, por exemplo, cinco facas. E mais essa máquina vai dar o valor de uma silhuete. Uma silhuete. E a silhuete, se você trabalhar muito, vender muito, trabalhar muito, ela não vai durar um ano. Ela vai dar problema. E você vai trabalhar o dia inteiro, de manhã até a noite, cansada, porque ela não vai dar de conta da sua demanda. Então, sim, ó. Não tem como não ter uma máquina de corte limpo. Se você está começando, se você já tem demanda, nem se fala, né? Então, eu super recomendo, tá? E lá no pessoal da Extenso, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar lá. Eu tirei várias dúvidas com o Paulo antes de estar adquirindo a máquina, tá? Não sei se tem outros vendedores que eu já falei com ele. E o que mais que eu posso estar falando da máquina? Bom, né? Se você está acompanhando esse vídeo, é porque você está. Ou você comprou, ou você está querendo comprar. Então, a dica é, compre. Compre nos próximos vídeos, né? Quando as minhas placas chegarem, eu vou trazer pra ver qual a dificuldade e facilidade de estar regulando ela. Ah, e quero dar a dica master desse vídeo. Só um instante. Pessoal, eu sei que eu não vou utilizar tudo isso daqui, tá? Esse aqui é um teste de cor. Mas isso daqui, ó. Isso daqui é uma folha de mate que estraga na impressora e eu decidi não imprimir mais elas. Elas são velhas. Eu não sei se elas não imprimem, porque elas são velhas. Ou porque realmente a minha máquina não vai ir com papel mate, tá? Tem uma aqui, uma L355, que realmente ela não vai. Mas eu comprei uma nova L3250, que também não foi. Então, tudo isso daqui, ó. Acho que vocês não estão vendo, né? Ó, tudo isso daqui, ó. São folhas amassadas, amareladas. Cortes errados, ó. Ó, tudo. Ó, isso aqui, ó. Tudo corte errado, tá? E aqui, ó. Tudo corte... Corte errado não, desculpa. Isso aqui é até adesivo, né? Acho que nem vou usar na máquina. Mas tudo que eu imprimi errado. A cor tava errada... Tinha alguma coisa errada, mas não deu pra mim usar no meu portfólio. E elas estão aqui pra quê? Pra teste quando a máquina chegar. Eu vi um vídeo, faz um tempo já, de uma mulher que, infelizmente... E foi isso que fez com que eu guardasse tudo pra quando a máquina chegar ao Rio de Lá. Se Deus quiser, eu não vou usar nem um por cento dessas folhas. Gente, era outra máquina. Era outro tipo de pasta. Ela gastou, em média... Olha, é uma pena que eu não ache o vídeo, novamente, pra mim, reassistir. Mas eu acho que ela gastou de 300 a 400 folhas. Eu fiquei hiperassustada, assim. Porque eu acredito que quando é assim, já não é mais culpa da pessoa que não sabe regular, né? Então, eu estou super ansiosa pra regular a minha, pra ver qual vai ser o meu grau de dificuldade pra estar regulando ela. Mas isso, vamos esperar as páginas chegarem. E, pessoal, do que vocês tiverem dúvida, deixe aqui embaixo, né, a sua pergunta. O que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Estou entrando com o pé direito, com o pé esquerdo, na papelaria. E vem também tudo que eu aprender, eu divulgar neste canal, tá? E eu vou estar nos próximos meses, não vai ser agora. No Mãe Que Faz Festa, né, que é só entrar lá no arroba Mãe Que Faz Festa no Instagram, que vai estar lá o que eu vou estar fazendo. Por enquanto, eu só vou soltar umas fotinhas, porque realmente não estou com tempo pra cuidar do meu perfil do Instagram. Mas era isso. Eu super indico, vou deixar o site aqui na descrição, pra quem quiser dar uma olhada lá. Se tem lá um botãozinho pra falar no WhatsApp, quiser chamar o Paulo e falar que viu o vídeo aqui, tá? E pergunta pra ele qualquer dúvida que você tem, tá? É uma máquina, assim, ó, vitalícia, tá? Você não vai ter problema, mas comprou uma vez, cuidou, né? Você não vai ter mais problema com ela. Eu espero que chegue o dia de você trocar esse rolo aqui, que eu tenho nome e eu não sei, esqueci de ver. Que é quando você passa muito a faca, ele desgasta. Ele é normal de desgastar em qualquer tipo de máquina, né? Porque ele não pode ser que nem o de baixo, de ferro. Ele não pode, porque senão ele estraga a sua faca. Então, ele tem que ser de um material, um plástico, alguma coisa assim resistente pra sua faca. Então, quando você utiliza muito, então eu tô torcendo pra me trocar isso aqui urgente. Que vai ser quando eu tiver muito trabalho, né? E é a única coisa que você vai fazer. Vai trocar e ela vai ficar nova. Tá bom? Era isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.